Apesar de serem mal vistos pela população, como nós vimos no quadro Emater Responde, os morcegos também podem ser de grande ajuda para os produtores. Ao contrário do que se pensa, esses animais podem ajudar a combater algumas pragas da agricultura. Quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter Jaqueline Lamego. É a única fonte de luz no céu. Criaturas terríveis espreitam-se para atacar suas vítimas enquanto dormem. Quando o relógio bate à meia-noite, as criaturas deixam seus esconderijos, com seus dentes afiados, prontas para atacar suas vítimas e beber todo o seu sangue. Só que não. Esse negócio de morcego e vampiro não passa de uma grande lenda urbana. Das 1.300 espécies de morcego existentes, apenas três são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. Existe uma espécie chamada desmodos rotundos, que é mais abundante, que se alimenta de sangue de mamíferos, principalmente, e outras duas espécies de morcego, que têm preferência por sangue de aves, mas elas são bem menos abundantes. No Rio Grande do Sul, que é onde nós estamos, só existe desmodos rotundos. As outras duas espécies nunca foram registradas aqui. A grande maioria das espécies, na verdade, se alimenta de frutas ou de insetos. Mas uma, em específico, gosta de viver em áreas urbanas como essa. Casas abandonadas, onde o ambiente é escuro e silencioso, se tornam o local perfeito para montar em suas colônias. O Tadárida Brasilienses, conhecido popularmente como o morceguinho das casas, é a espécie em maior quantidade no estado. Ele tem esse nome justamente por entrar nas residências com frequência, principalmente na primavera e no verão, quando dão à luz aos filhotes. Se qualquer animal silvestre entra na sua casa, é não manter um contato direto com ele. Colocar luvas ou pegar um pano, pegar esse morcego e colocar para a área externa. Só isso. O morcego não vai lhe atacar, o morcego não vai lhe fazer nenhum mal. No caso de existir um problema com um grande grupo de morcegos vivendo numa construção humana, numa casa, num telhado, num sótão, num galpão, a atitude mais adequada é entrar em contato com a prefeitura do seu município, da sua cidade e contatar o setor de zoonoses da prefeitura. O morceguinho das casas tem orelhas curtas, pelo castanho escuro, e caso você encontre com um deles, pode ficar despreocupado. Esses aqui só se alimentam de insetos. O que você não sabia é que esse tipo de alimentação pode trazer grandes benefícios para a agricultura. Já existem estudos bem detalhados nos Estados Unidos que algumas espécies de morcegos comem espécies, por exemplo, de mariposas, que a larva ataca espécies de valor comercial, por exemplo, o milho, o algodão. Então eles fazem o controle dessas espécies. Outras espécies são dispersores de sementes. Então eles ingerem o fruto de espécies nativas, engolem a semente e depois as espalham junto com as fezes. E outras espécies são polinizadores. Então tem muitas espécies de valor comercial, importantes na agricultura, que são polinizadas por morcegos. Uma única mariposa da espécie Helicoverpa zea, também conhecida como lagarta do milho, põe de 600 a 1.000 ovos durante a vida. Dessas larvas, cerca de 2% chegam à fase adulta. Uma pesquisa realizada pela The Ecológical Society of America aponta que um único morcego pode comer em média até uma larva e meia por noite, evitando assim todos os dias que 5 larvas prejudiquem o cultivo. E olha só que legal! O morcego, diferentemente dos outros mamíferos de porte pequeno, pode viver uma vida longa. Para vocês terem uma ideia, um hamster que mede de 4 a 13 centímetros vive em torno de 3 anos. Já um morcego com quase o mesmo tamanho pode viver até 13 vezes mais. Existem registros de morcegos muito pequenininhos, de 4 ou 5 gramas, que podem viver 40. O registro de maior expectativa de vida é 44 anos num morcego que foi coletado, foi marcado e foi coletado na Sibéria, em um lugar muito frio. Agora pare e imagine se em todos esses anos de vida esses morcegos estivessem ajudando a sua plantação. Com tantas espécies e benefícios, era de se esperar que os estudos sobre morcegos já estivessem em uma fase mais avançada. Mas aqui no Brasil, ainda sabemos muito pouco sobre eles. Por isso, o trabalho de pesquisa da Ana com os estudantes da UFPEL é tão importante. Ao cair da noite, enquanto todos os estudantes já foram para casa, esses aqui ficam de plantão, esperando a hora dos morcegos saírem. Um a um, eles ficam presos na rede e são analisados cuidadosamente pelos alunos. Todas as novas informações obtidas aqui vão agregar em um grande banco de dados. Os morcegos, independente da espécie, eles são importantes no ecossistema e nós temos sempre que ter em mente que eles prestam serviços, fazem parte da fauna silvestre, são animais muito interessantes do ponto de vista de diversidade evolutiva e eles merecem nossa atenção e merecem ser conservados. Obrigado. 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 Obrigado.